Fala, Dieguinho. Rafael Morotti aqui passando para agradecer a 1XBet e ao Canal Futebolaço pelo manto que acabou de chegar. Forte abraço a todos. Saudações, Cruz Maltinas. Se vocês viram ao Canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, está entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso, Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante. Segue a gente lá no Instagram e vamos logo às informações. Bom, galera, a parada é a seguinte. Para quem está ansioso e com muita saudade de voltar a São Januário e empurrar o Vascão, temos notícia boa. O prefeito Eduardo Paes divulgou hoje, através da Prefeitura do Rio de Janeiro, um planejamento para o retorno do público aos estádios. A partir do dia 2 de setembro, aqui no Rio de Janeiro, vai ser liberado 50% do público. Então, você que tem vontade de voltar a ir a São Januário, presta bastante atenção. Só irá poder ir aos jogos quem tiver com as duas doses tomadas. Ou, se você tiver tomado aquela vacina que é dose única, também poderá ir ao estádio. Beleza? Então, se você já tomou a primeira dose, fica de olho aí na sua segunda dose, para você poder tomar logo aí e poder estar apto ao estádio. Outra situação interessante também aí. A galera que está ativa com o seu plano de sócio, você vai poder usufruir do seu maior benefício, que é o desconto no ingresso. A galera que cancelou, porque não estava tendo benefício de ir ao estádio, renova o seu plano de sócio, que a partir do dia 2 de setembro, a galera vai poder ir. Lembrando, quem tiver já tomado as duas doses, ou tiver tomado aquela vacina, que é dose única, a partir do dia 17 de outubro, aí vai poder liberar 100% da capacidade. Vasco bota 20 mil ingressos para vender, e lota São Januário, se tivermos 20 mil pessoas, já com as duas doses da vacina. Então, o Vasco vai ter aí a possibilidade de, em oito jogos ainda nessa Série B, colocar público em São Januário. Beleza? Qualquer novidade sobre, eu trago aqui para vocês no canal. E aí, gostaram da notícia? Deixem sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, vamos falar de reforço. Vasco, segundo os cooperadores do canal Atenção Vasca Emes, está fechando com o atacante Guilherme Cachoeira, jogador que joga no São Paulo e tem passagem pelas seleções brasileiras de base. O atacante tem 18 anos e chegaria para reforçar a nossa equipe sub-20. O Vasco tem investido muito na nossa categoria de base e tem captado bons valores. Nessa semana ainda, o Vasco acertou também com a contratação do também atacante Marcelinho do Palmeiras. Bom, aproveitando que eu estou falando de atacante ainda, vamos falar de Max Lopes, um jogador que eu tenho uma eterna gratidão. Se não é o Max Lopes, nós teríamos sido rebaixados em 2018. Ele, o Leandro Castan e o Thiago Galhardo para mim foram as três peças mais importantes naquela temporada. E a parada é a seguinte, o Max Lopes hoje oficializou a sua aposentadoria. O jogador tinha 37 anos de idade e não é mais jogador profissional. Ele foi às suas redes sociais e agradeceu todas as pessoas que ajudaram ele e que mandaram mensagens de carinho e que o incentivaram ao longo dessa carreira. Desejar boa sorte para o Max Lopes, uma pessoa com a qual eu guardo muito carinho e que ele possa ter uma aposentadoria muito bacana. Bom, galera, atualizo a vocês sobre a Série B. Tem notícia importante para trazer para vocês aqui. Mas antes, presta bastante atenção. Você que acompanha o canal Futebolaco, está ligado que está rolando um super sorteio de seis camisas do Vascão em parceria com a 1xbet. Quer saber como é que você vai para concorrer? É só clicar aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastrar no site da 1xbet e fazer um pequeno depósito de R$25 e mandar para o e-mail do canal, que está aqui na descrição do vídeo para você não copiar errado. Futebolaco2019.com Além de você participar desse sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa. A 1xbet é o maior site de apostas do mundo. O que não falta é opção. Tem Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Copa do Brasil, Libertadores. Lembrando que esse dinheiro é seu. Você vai lá, vai se cadastrar, vai fazer o depósito e o dinheiro vai ficar disponível para você fazer as suas apostas. E de quebra, você ainda participa do nosso super sorteio. Beleza? Lembrando que cada depósito de R$25 gera um cupom, fizer um de R$50, gera dois, R$75, três. Assim você tem mais dinheiro para apostar e mais chances de ganhar a camisa. Vem para a 1xbet. A 1xbet é parceira do canal Vutebolaco. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Vem. Bom, galera, sobre Série B. Ontem, o Havaí realizou a sua partida atrasada contra o CSA lá na ressacada e venceu por 1x0. Com isso, o Havaí pegou o elevador, ficou um bom tempo na zona de rebaixamento e o Havaí hoje tem 25 pontos. É o terceiro colocado e tem a mesma pontuação do Coritiba, que ainda tem um jogo a menos e está a 5 pontos do Náutico. Quem diria? Com essa vitória do Havaí, o Vasco perdeu uma colocação na tabela, caiu da sexta para a sétima colocação e ao invés de estar a um ponto no G4, agora está a dois pontos. Então, olha como está bem embolada e bem complicada essa situação da Série B. Só para vocês terem uma ideia, o Botafogo, que é o 11º colocado, caso vença a gente por 2x0 no final de semana, pode ultrapassar a gente. O Botafogo tem 5 vitórias e 19 pontos. Se vencer, vai a 22 pontos, mesmo a pontuação do Vasco. Chega a 6 vitórias assim como o Vasco. Se vencer por 2x0, o saldo do Botafogo, que é 1, vai para 3 e o saldo do Vasco, que é 4, vai para 2. Com isso, o Botafogo nos ultrapassa. Então, esse jogo tem uma carga emocional muito importante e envolvida. Primeiro, que é um clássico. Segundo, o Botafogo está muito mordido com lisca, porque ele deu uma rabo de arraia no Botafogo. O Botafogo ficou mais de uma semana tentando contratar. Em um dia, ele preferiu ir ao Vasco. E o Botafogo está com um novo treinador, Enderson Moreira. São dois jogos e duas vitórias. Então, o Vasco pode terminar a próxima rodada na 11ª colocação, que seria uma catástrofe. Ou até mesmo, com a combinação de resultados, pode chegar até na 2ª colocação. Então, olha como está muito embolado. Do 1º ao 11º colocado, todo mundo hoje está vivo, podendo voltar à Série A. Então, esse jogo ganhou muito peso e contornos dramáticos. Lembrando que, para a Igualázia, era tudo bonitinho. Tem um jogo ainda atrasado. É Curitiba e Brusca. Até aproveitando esse tema aí, de Vasco, Botafogo, a importância que a partida ganhou, o Lisca foi perguntado, durante a coletiva, se para tentar reverter o jogo contra o São Paulo, o Vasco iria poupar os jogadores no sábado. E o Lisca respondeu o seguinte. Não vamos poupar jogador nenhum, não. Nós vamos analisar com todo o clube, com a parte física, fisiologia, departamento médico, os jogadores que tiverem melhores condições. Nós temos um clássico, um jogo dificílimo. A nossa ambição na Série B, não que a gente vai deixar a Copa do Brasil do lado, e que ela não é importante para nós, mas o fundamental para nós nesse ano é terminar retornando para a Série A. Então, seria até uma situação fora do contexto, você preservar jogadores para a partida de quarta-feira. Nós vamos analisar bem. Temos alguns jogadores que não jogaram hoje, e vamos juntos, todos decidir a melhor estratégia, a melhor formação para o jogo do fim de semana e para o jogo de quarta, mas sem preservar jogadores para quarta-feira, isso não vai acontecer, não. Só não vai jogar os jogadores que não tiverem com a melhor condição, e que na nossa análise não vão poder ter o rendimento, a força, a intensidade necessária para a partida de sábado. O Botafogo também jogou na terça-feira, claro que um dia há mais de descanso, mas pelo menos a distribuição de carga no microciclo semanal está mais equilibrada, com três jogos para cada um na semana. Bom, galera, e para finalizar, vamos falar de novo dessa maldita bola aérea. O Vasco vem sofrendo muito com essas bolas cruzadas, seja de bolas paradas ou também de bola rolando, e vem pegando muito agora essa questão dos escanteios, né? O Vasco tomou dois gols assim, nas duas últimas partidas. E o Lísca foi perguntado como resolver esse problema, porque o Marcelo Cabo deu várias entrevistas, várias coletivas, estamos treinando, estamos melhorando, e os gols continuam saindo. Ele foi perguntado mais especificamente, tecnicamente, o que fazer para resolver? Antes de deixar o Lísca responder, já vou até adiantar a minha opinião. Tu pode fazer o melhor treinamento do mundo, se o problema for técnico, se o problema for jogador, tu pode treinar esse time aí até o ano que vem, Lísca, que não vai resolver. Eu acho que nem tudo sempre é treinamento. Você corrige melhor algumas coisas, mas tem situação que aí já é o próprio atleta que tem que resolver o problema. Estimulando os jogadores, né? Estimulando, posicionando eles, analisando bem o adversário, mostrando os pontos fortes, né? Onde que a gente precisa se controlar mais. Treinando, né? Isso realmente está mais difícil, né? Porque a bola parada também é um treinamento exigente, que te exige um nível de força, uma intensidade alta, uma competitividade no treino. E quando você joga em intervalo de dois, três dias, isso é complicado. A gente deu uma passada ontem, né? No único treino que eu fiz com a equipe que vinha jogando, né? Que vem com mais carga de trabalho. Nós posicionamos, nós mapeamos bem o São Paulo, né? A gente sabe que eles têm o próprio jogo contra o Flamengo. O gol do São Paulo foi numa bola parada do Arboleda também. E eles direcionaram muito a bola ali no primeiro tempo. A gente controlou bem. Mas no detalhe de eles botarem uma bola mais aberta. E o Pablo, né? Fazendo essa movimentação, não o Miranda e não também o Arboleda, que já estava fora do jogo, talvez tenha surpreendido. A nossa linha estava um pouco fechada, né? Mas é pontuando, estimulando, trabalhando. E principalmente quando a gente tiver um tempo repetindo e dando ênfase a esse detalhe importantíssimo da partida, que é a bola parada defensiva. Nós tomamos já dois gols. Nos meus dois jogos, nós tomamos gols. Isso é uma coisa que incomoda, mas nós vamos ter que trabalhar e estimular muito. Eu acho que só assim mesmo, né? Você me perguntou, é isso. É pontuar, estimular, mostrar e treinar. Então é isso que nós vamos tratar de fazer. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Chegou até que dá essa moral, deixa o like e ajuda bastante. Se for a sua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Quem toda vez tiver vídeo novo no canal, o YouTube vai te notificar e tu vai sair daqui muito bem informado, beleza? Um, dois, três, futebolaço. Tamo junto, família. E amanhã de manhã o Diego volta com mais informações. Valeu, fui!